Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite a todos vocês, como estão? Cansados? Maratona intensa aí neste final de semana, prova do MPU, você venceu a batalha, agora é a gente verificar o que aconteceu, quais foram os frutos colhidos, espero que você tenha ido bem. Ricardo Torques, fiquei responsável nesse concurso por acessibilidade e promoção da igualdade racial. E agora a gente vai dar uma olhadinha inicialmente nas questões de acessibilidade. No outro vídeo que vai rodar daqui a pouco, eu venho com as questões de promoção da igualdade racial. Bora lá? Então pessoal, na tela, primeira questão é a questão de número 19. Esse enunciadinho que foi trazido aí para vocês, você pode desconsiderar, tá pessoal? Ele veio somente com o tom enunciativo do tema. O que importa para nós mesmo, efetivamente, efetivamente, é o quê? Efetivamente é você tratar aqui das assertivas, tá? Primeira delas é a 18, né? Estava aparecendo a 19, eu voltei aqui uma telinha. Veja só. Projetos que busquem benefícios de recursos públicos, ainda que somente renúncia fiscal, deverão estar de acordo com as normas de acessibilidade para serem aprovados. Certo? Certo. O artigo 54 do nosso estatuto, lá no seu inciso 3, estabelece como exigência para aprovação de financiamentos que utilizem recursos públicos, ainda que por intermédio de renúncia fiscal, a necessidade de serem observadas as normas de acessibilidade, tá? Então, corretíssima essa assertiva, assertiva que você resolveria aqui com o conhecimento 54, inciso 3, lembrando das normas de acessibilidade, ok? Agora sim, 19. As políticas públicas, desde a sua concepção, deverão adotar o desenho universal, que, por sua natureza inclusiva, não comporta adaptações. Nós falamos, pessoal, por diversas vezes, sobre a importância dos artigos iniciais, do artigo 3º, que trazem os conceitos. Dissemos que a ideia de desenho universal é você conceber produtos, serviços, ambientes, plenamente acessível, para que toda e qualquer pessoa possa dele utilizar, dele gozar. Contudo, nós sabemos que em determinadas situações ou circunstâncias, quando você não tiver como construir, edificar, prestar esse serviço de acordo com os parâmetros e princípios do desenho universal, você busca o quê? Adaptação razoável. São os dois conceitinhos do artigo 3º. Nesse aspecto aqui, nós temos o quê, pessoal? Nós temos exatamente isso sendo retratado. Vejam, as políticas públicas, desde a sua concepção, devem adotar o desenho universal. Afirmação perfeita. Só que, por sua natureza inclusiva, não podem comportar adaptações? Podem sim. E aí, se você quiser, se você quiser o fundamento legal específico, está lá no 55. O 55, no seu parágrafo 2º, fala justamente sobre essa questão, sobre a concepção e implantação de projetos que não tenham como se darem pelas regras, pelos princípios de desenho universal e, portanto, deverão ser adaptados razoavelmente. Logo, essa assertiva aqui, ao contrário da anterior, ela está errada. Questão de número 20, pessoal. Olhem lá. O recebimento de cobrança de tributo em formato acessível é garantido à pessoa com deficiência mediante solicitação? Nós já tivemos essa questão sendo cobrada igualzinha pelo SESP. Acho que na prova do STM, não estou lembrado muito bem agora, STM ou STJ. Só que lá falava que, independentemente de solicitação, está aí. Tem que ter solicitação, portanto, pessoal, assertiva agora correta, né? Questãozinha tranquila, questão manjada, questão padrão aqui quando se trata de acessibilidade. Tomara que você tenha acertado, tomara que você tenha assistido às nossas aulas. Falamos várias vezes sobre isso e também lido a legislação. Bacana? E a última assertivazinha é a de número 21. Olhem lá. Número 21 vem como, pessoal? Vejam, em atenção ao direito de acesso à informação, os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na imprensa e nos demais veículos de comunicação devem disponibilizar recursos de acessibilidade, como a subtitulação, por meio de legenda oculta, janela com intérprete de libras e áudio de inscrição. À expensa do poder público. Tá. Quase eu, na primeira leitura que fiz essa questão, marquei ela como correta. Por quê? Porque nós temos o 69, 69 fala justamente desse dever de você impor esses requisitos de acessibilidade quando se trata de comercialização virtual de anúncios e anúncios publicitários. Quais são esses requisitos? Nós temos aqui a subtitulação, legenda oculta e janela intérprete de libras e audiodescrição. Isso está onde? Isso está lá no artigo 67. O artigo 69 fala o seguinte, olha, os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários devem respeitar as regras do 67. Só que o seguinte, isso não corre às expensas do poder público. Não. Isso ocorre às expensas de quem, pessoal? Isso ocorrerá às expensas, né, às expensas do próprio fornecedor do produto ou do serviço, como está lá na partezinha final deste parágrafo, deste parágrafo primeiro. Portanto, aqui nós temos uma assertiva equivocada. Ok, pessoal? Então, está aí para vocês. Ó, voltando rapidamente. 18 certa, 19 errada, 20 certa, 21 equivocada. Na tela aqui comigo. Espero que você tenha feito uma excelente prova, espero que você tenha ido bem. Se ficou com dúvida, eu vou permanecer à disposição no meu canal do Instagram. Volto aqui para deixá-lo, se você ainda não nos acompanha, arroba ProfTorx. E vamos aguardar aqui a divulgação do gabarito preliminar, né? Inclusive, se eventualmente nós tivermos alguma alteração, se eventualmente nós entendermos que é caso de recurso, eu vou publicar lá no Instagram, vou jogar no blog do Estratégia. Então, nos acompanhe. Vai lá e me segue, porque eu coloco um storyzinho com um link para você ir direto lá para um eventual recurso. Espero que nós não tenhamos e numa primeira análise aqui em acessibilidade, acredito que nós não vamos ter problema. Bom, pessoal, forte abraço, bom descanso, hora de descansar, né? E depois a gente avaliar aí, avaliar como vocês foram na prova, na torcida por vocês, tá bom? Tchau, tchau, até mais!